O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos o teu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? Não, eu não sei O que é que há? Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que há? O que é que há? O que é que há?